Os internautas que mandam as perguntas, às vezes também eles fazem aquelas famosas pegadinhas. Bom, você é o próximo candidato, você é o Fernando? Isso. Você vem de onde, Fernando? Brasília. Brasília? Brasília. E o que é que você faz lá em Brasília? Eu sou assessor legislativo. Você trabalha com algum deputado? Deputado. E como é o nome dele? Silvio Linhares. E ele é de que partido? PMDB. E quem é que vai torcer pra você? Meu tio Jairo. Hein? Jairo. Jairo, Jairo, você também mora em Brasília, Jairo? Muito bem, senhor. Moro em Brasília. E o que é que você faz lá em Brasília? Eu também trabalho no gabinete, eu sou assessor legislativo na parte que mexe com imprensa. Então eu sou da assessoria de imprensa do gabinete. Bem, então você não trabalha com nenhum congressista? Não. Ok, você então é da assessoria de imprensa. Você divulga o que acontece no Congresso Nacional? Na Câmara dos Deputados. Ok. Ah, na Câmara dos Deputados de Brasília. Exatamente. A Câmara é a Câmara distrital. É aquela que responde ao Executivo Roriz. Exatamente. Ok. Bem, você... Qual é o seu desejo, Fernando? Ah, reformar a casa da minha mãe e pagar a minha... Ah, reformar o quê? Vai dizer que é igual a casa da mãe dela. A sua mãe, né? A sua mãe quer reformar os canos. É, os canos e a parte elétrica também, que tem que trocar todas. Os canos e a parte elétrica, senão pode pegar um incêndio, dar um curto circuito. Isso. E na casa da sua mãe, qual é o problema? Acabar de fazer a casa. Ah, vai construir um sobrado? Isso. Vai um outro cômodo para você casar e morar em cima? Não, não. Você não é casado? Não. Você é solteiro? Solteiro. Ok. Então, para fazer a reforma, quanto é que você precisa? Creio que uns 15 mil. Bom, e mais o que você gostaria de ganhar? Dinheiro para pagar os meus estudos e do meu irmão também. Você vai ser advogado? Pretendo. E você sabe quanto vai gastar nos estudos? Entre 40 e 50 mil reais. Então, você ficaria satisfeito com o prêmio de 100 mil, é isso? Ficaria. Ok. Podemos começar? Podemos. Mas você acha que é marulho, é o nome dado ao ruído dos carros, ao movimento das águas do mar? Marulho significa marujo, deve ser uma gíria de marujo ou deve ser o movimento do relógio? Eu acho que é a dois. A dois. Movimento das águas do mar? É, mas já estão me dizendo que não, que é uma gíria de marujo. Olha lá, olha lá, olha lá o marulho, o marulho, quando é da marinha e vê novo na marinha, diz que o marujo é marulho, eu não sei. Bom, eles estão consultando, a enciclopédia britânica vai resolver. Nós tivemos um problema na semana retrasada, quando discutíamos se a cidade mais populosa era México, se era Tóquio, se era Rio, se era São Paulo, se era Nova Iorque, mas a enciclopédia britânica foi taxativa. A cidade mais populosa do mundo é a cidade do México. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Primeira pergunta, valeu mil reais. Onde vivem os anfíbios? Resposta número um na terra, resposta número dois na água, resposta número três no mar e resposta número quatro na água e na terra. Onde vivem os anfíbios? Vale mil reais. Vou pedir ajuda. Você pode pular, se você quiser, pode pedir ajuda dos universitários, das cartas, das placas, qual é a sua decisão? Os universitários. Ok? José Roberto Faria, onde é que vivem os anfíbios? Na terra, na água, no mar ou na água e na terra? Com certeza, na água e na terra. Ok. Se serve arcanjo, a sua resposta qual é? A quatro, na água e na terra, com certeza. Tem certeza? Ok. Marcelino Verde, verde ou verde, verde. Qual é a sua resposta, na terra, na água, no mar ou na água e na terra? A resposta quatro, na água e na terra. Tem certeza. Qual é a sua resposta, Fernando? Resposta número quatro. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, na água e na terra. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Para fazer um iglu, qual dos materiais abaixo é tradicionalmente usado? O cimento, a farinha, a neve ou a madeira? Responda. Qual é a sua resposta? Três, neve. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Não se preocupe com o microfone, fique normal. Tudo bem. Valendo dois mil reais, qual é a resposta certa? Certa resposta, neve. Vamos para a pergunta que vale três mil reais. Vamos ver. Quantos são os pecados capitais? Número um, dez. Número dois, são sete pecados. Número três, são cinco pecados. E número quatro, são doze pecados capitais. Responda. Qual é a sua resposta? Dois, sete. Está certo disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo três mil reais, qual é a resposta certa? Sete, certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Está indo bem, vamos lá. Qual o nome dado a uma região com vegetação e água no deserto? Vou ler de novo. Qual o nome dado a uma região com vegetação e água no deserto? Número um, miragem. Número dois, oásis. Número três, paraíso. Ou número quatro, cerrado. Responda. Qual é a sua resposta? Número um, miragem. Está certo disso? Qual o nome dado a uma região? Com vegetação e água no deserto? Miragem, oásis, paraíso ou cerrado? Vale quatro mil reais se você acertar. Você ainda pode pular, pode pedir as placas e pode pedir as cartas. Vamos até a resposta. Entendi. Número um, miragem. Está certo disso? Não, muito. Estou. Posso perguntar? Pode. Valendo quatro mil reais, qual é a resposta certa? Oásis, seria a resposta certa. Bem, você vai receber mil e quinhentos reais. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. E a... Mais um... Engenheiro Alfonso Aurim, por favor. Engenheiro Alfonso Aurim, já estão consultando isso? Porque já começaram a me dizer aqui nos bastidores que na marinha, quando o marinheiro entra, é marinheiro assim como se fosse calor, ele é chamado de marulho. É, você vai consultar a enciclopédia britânica, porque com relação à cidade do México, foi tudo esclarecido, não foi? Com certeza. É a cidade mais populosa do mundo e a cidade do México. Exatamente. Bem, agora aqui nos bastidores, aí pessoas estão me dizendo que quando a pessoa entra na marinha, quer dizer, que é como se fosse calor, ele é chamado de marulho. Agora, tem muita gente achando que não, que ela acertou, que ela ganhou os duzentos mil. Nós estamos verificando agora na enciclopédia britânica. Ok, então vamos aguardar, se ela estiver com razão, ela voltará amanhã ao programa e ela poderá acertar a pergunta de trezentos mil, quatrocentos mil, quinhentos mil e o arrisca tudo de um milhão de reais. Lombardi a sua vez, né Lombardi? Ok, Silvio, Gisélia Lessa do Rio de Janeiro, Sivanildo Barbosa de Sergipe, Sandra Martins do Rio de Janeiro, Arnaldo Bueno de São Paulo, Alba Ianique do Rio de Janeiro, Germano Ferraz do Mato Grosso do Sul, Angelina Fico de São Paulo, Eliane Serati de Santa Catarina, Cleusa Ferreira de São Paulo, Mônica Fonseca do Rio de Janeiro, Silmara Vieira do Piauí e Luciane Ribeiro de São Paulo. Bem, está muito preocupada, já vi ela até fazendo assim com as mãos, rezando, né? É a Maria Sônia, calma, nós não sabemos Maria Sônia, calma. Muita gente aqui nos bastidores já veio me dizer que não, Silvio Santos, ela errou, porque quanta pessoa entra para a Marinha, então ao invés de chamar Calouro, fala que é marulho. Mas eu não sei, vamos aguardar, calma, você mora onde? Eu moro em Bangu. Ah, então, pode dormir em São Paulo e amanhã você estará aqui no programa. Ok. Tá certo? Tá certo. Eu vou apresentar, se você estiver certa, a enciclopédia britânica vai... Você sabe que a enciclopédia britânica é a mais conceituada enciclopédia do mundo? Sim, sim. Ela vai dar a resposta e se você estiver certa, amanhã você participará, domingo, participará amanhã no programa. Ok. Tá certo? Tá certo. Bom, e você, companheiro, lamento e até amanhã, pessoal, com mais um Show do Milhão. Tchau, pessoal. ZY618, TV SBT Canal 5 de Porto Alegre. Amanhã, logo após o Show do Milhão, Pássaros Feridos, último capítulo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.